Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Free Fire E dessa vez estamos... E eu tô aqui com meu amigo E eu tô aqui com meu amigo E aí galera Aproveita esse vídeo Se vocês não acreditarem no que eu vou falar agora Acreditem, Derrick já ganhou duas partidas hoje Gente, não sei se vocês vão gostar da minha skin Mas ela tá muito massa É, a minha não tá tão gostinha Eu tô com massa O iPhone não tá pegando Eu tô com... Ixi, o teu tapa aqui Bora ficar mais pra cima Não, meu pauzinho Dá pra ver não Estamos aqui no lobby pessoal E como você pode ver, minha gente Que é muito top que eu consegui hoje Numa sorte eu consegui o cubo mágico Pô, ninguém vai acreditar Ele já fez duas vitórias E aí menino E aí pessoal E aí pessoal E aí pessoal E pode conferir com meu amigo aqui Ele tá falando muito... Eu tô falando muito... Eu tô falando muito... Eu tô falando muito bem... Eu tô falando muito boa 11 por isso que eu não tá jogando aqui eu tenho até 50 ainda eu tenho até 50 é é é a atualização desceu ai complicou pra ela não tem eu vou vir pra fora da casa mentira eu vou vir pra fora da casa mas eu entrei agora eu tô aqui com a minha bola que arma tem? M60 M60 minha M60 eu vou ter cara aqui tem cara ali tu vai subir eu vou ser eu tô aqui 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 O cara que a gente derrubou ainda tá vivo. Tu derrubou ou foi? Eu? Alguém? Eu acho que foi eu ou foi tu que derrubou ele. Eu não derrubei. Eu tô com pouca coisa. Eu acho que foi eu que derrubei ele no final. Tu tá jogando? Eu tô aqui. Carga a minha arma. Eu tô com duas M... Ai, o cara que... Deixei no chão, deixei no chão. Beleza. Matasse quantos? Com esse daqui eu matei um. Mata-se um também, não foi? Foi. Foi eu. Mata-se um. Mata-se um. Mata-se um. Mata-se um. Cadê o cara? Tem algum cara tirando. E só tem qualquer coisa. E depois já tá... Tá filmando já, né? Vamos lá por aqui, ó. Cadê? Cadê? Tem coisa aqui boa? Oba. Ainda bem. Tem um tomidoso. Tem uma pistola. Eu achei. Que pecinha. Tu gosta? Ah, não. É... Aqui tem aquela... Daqui. Na cabeça de amado. Eu tenho cuidado. Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Tô com pouca vida. Vou pegar a mira... Olha aqui, ó. Daqui. Ah, não. É isso aí é teu. Ah, não. Vem cá, poxa, vem cá. Que eu vou pegar a mira pra tu. Vou pegar a mira pra tu. Tem. Tem. Me dá nojo. Tá pegando, não. Mas foi aqui pra mim, não. Deixa eu pegar a mira 4 aqui pra tu. Caracão. Caracão. Vai, mata, mata, mata. Vou pegar a mil 60 metros. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Eu tô tirando a minha mão. Aí ele tá no chão. Eita, pô, cuidado, tem outro lugar ali, ó. Tem outro teste, tem outro teste, tem outro teste. Isso aí, eu tô ocupado até o meu. Ah, tá colocado a minha... A 1AMB... Minha... M16 ali, a M60. M60, toda vez eu esqueço. Toma a mira 4X, toma a mira 4X. Peraí, peraí. Toma a mira 4. Peraí, já achei aqui, ó. Ah, olha pra aí, ó, achei. Medikit, pra eu me curar. Tu tem o quê? Eu tenho um capacete level 3, a mochão level 3 também. Eu tenho... Eu já tô com o colete 4. Ah, meu colete é... Eu já tô com a mira 4. Eu tô com a mira 4. Eu já... Eu tenho outra mira 4 aqui. Deixa eu jogar fora, que não vão servir. Eu já matarei 3, não foi, eu matei 2. Se eu tiver, se eu matar mais um, vamos tá empatados. Outro cara ali, outro cara ali. Deixa eu... Você tá aí? Tá lhe panela, tá lhe panela. Miserável, tá lhe panela. Tu tem que combater esse cara de quê? Tu tá aí com qual? Coito e blindado. Ah. Não, eu tô falando... Eu tô de Spar 12 e M60. Tu ganhasse a outra com o Spar 12, não foi? Olha aqui, olha aqui, ó. Ele entrou de tudo a casa? Não, ele tá aqui, eu tô tirando ele. Segura. Não, irmão. Quem é que me deu? Olha lá. Olha lá. Dário de panela. Vai lá 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 lá. Tome. Tome, quem é que me matou? Eu. Ah, meu irmão. Eu também queria matar, né? Relaxa, eu tô com... Olha, teu carro mostra aqui, vai querer pegar? Mostra é truque? Sério. Aqui é isso, ó. Ah, não. Ah, eu tô falando de mulher, você tá vendo o dono. Eu tô com o dono, meu irmão. Ah, eu tô vendo o cara, eu tô vendo o cara. Ele é meu. Deixa eu me curar. Oh, meu irmão. Segura aí que eu vou aqui. Ô, porra. Ui, eu tô vendo o meu cara. Eu vou fugir. Cadê o cara? Você cai. Poxa, meu irmão. Vai, matou, matou, matou. Matou, matou. Matou ele. Tu tá com que arma? Ah, não. Cadê ele? Tu vai conseguir matar ele, não. Não, não. Tá bom, falei. Pelo menos. Pelo menos. Ah, o cara que nem eu. Era o Max também. Ele tava nos... Matou, velho. Matou, velho. Caramba. O amigo dele matou dois. Matou-se quantos? Eu matei dois. Eu matei quatro. Agora vamos jogar mais uma partida. É, né? E galera, estamos caindo daqui. E dessa vez eu tô jogando um novo modo. É o... Vamos para lá. Não, a mais longe da zona, né, Dereck? Relaxa. Relaxa. Bugou. Bugou o quê? O meu bugou. O meu tá tranquilo. Bugou como? O meu... O meu... Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos parar aqui, mano. Obrigado. E o colete? Eu matei o colete aqui. Ei, se tiver duas armas, deixa uma pra mim aí embaixo. Eu achei uma GG15. GG15 é a única arma desse mano. Então... Vem, tem nada em cima, não. Ô, que raial louco, meu irmão, GG15. Ela é boa? Muito. Muito. Um tiro. Não, um tiro. Ah, é aquela mira que a gente tava pegando outro jogo hoje. Olha ali, ó. Tem cara aqui, socorro, meu irmão. Tá sem arma? Tô. Tá sem arma aí. Tô com arma, tô com arma. Ah, o cara aqui tá... Ah, mata. Ah, tá escondido. Não sei jogar dessas armas de munição de... Gente, vamos acabar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos bater a meta de... Cinco mil likes. Cinco mil likes.